Uma luz para o século XXI Quando as trevas invadem o mundo e parecem ofuscar a ação de Deus na história, a providência divina sempre suscita varões ou damas providenciais que a maneira de fachos de luz iluminam as almas com suas vidas, suas virtudes e seus ensinamentos. Como efeito, a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Assim, no dia 15 de agosto de 1939, refugiu na terra um novo facho de luz que transporia os limites do século XX e penetraria no novo milênio, manifestando aos homens o esplendor da Santíssima Virgem. João Escunhamílio Clá Dias Desde a mais tenra infância, o pequeno João sentia uma enorme atração pelo universo sideral. Ao contemplá-lo do parapeito de uma janela de sua casa, no bairro Ipiranga, em São Paulo, encantava-se com a beleza e ordenação do firmamento e se punha a pensar na grandeza daquele que o criaram. A essas meditações noturnas se somaram alguns fenômenos sobrenaturais, como a visão diária de duas almas do purgatório e uma insigne graça recebida no primeiro encontro com Jesus Eucarístico, quando contava apenas seis anos de idade. Tais fatos o levaram a compreender muito cedo que a realidade é incomparavelmente mais rica e profunda do que o mundo material captado por nossos sentidos. No início de sua juventude, porém, João deu-se conta do lamentável estado da sociedade em sua época. O egoísmo imperava no relacionamento humano. A imoralidade se alastrava por toda parte, arrastando as almas para o pecado. O ateísmo conduzia muitos à negação das verdades da fé, como, por exemplo, a existência do inferno. Aflito por ver reinar no mundo o contrário das maravilhas que Nossa Senhora havia semeado em sua alma durante a infância, o jovem começou a rezar incessantemente a fim de encontrar um homem que revertesse a situação do mundo e estivesse disposto a lutar pela Santa Igreja. Entre lágrimas, todas as noites, João suplicava a Maria Santíssima a graça de conhecê-lo. E, na quietude de seu quarto, onde seus olhos se formava uma misteriosa silhueta. Era o varão por ele esperado que mudaria a face da terra. Por caminhos providenciais, Nossa Senhora conduziu o seu filho até aquele que, a partir de então, seria a luz de seus passos e o sentido de sua existência. Plínio Corrêa de Oliveira Esse encontro se tornaria o marco central de sua vida, pois o jovem João haveria de aurir de Doutor Plínio um amor entranhado à Eucaristia, uma filial devoção à Santíssima Virgem, a ponto de, anos mais tarde, consagrar-se a ela como escravo uma fidelidade incondicional à Igreja e à sabedoria para combater o mal e fazer triunfar o bem. O Sr. João passou a ser o foco do entusiasmo na obra fundada por Doutor Plínio, movimentando todos rumo à realização dos desejos que discernia no coração de seu pai espiritual. Tendo prestado o serviço militar, ele se encantou com uma vida regrada do quartel, encontrando na aliança entre a disciplina e a piedade um elemento indispensável para formar os jovens discípulos de Doutor Plínio. Desta maneira, dentro do movimento de Doutor Plínio, o Sr. João passou a incentivar a vida disciplinar unida à vida de piedade, convicto de que Nosso Senhor Jesus Cristo e Sua Mãe Santíssima reino numa alma ordenada, desejava, assim, implantar o Reino de Maria no interior daqueles que, sob sua orientação, davam os primeiros passos na vida comunitária e religiosa. Durante 40 anos, o Sr. João teve um convívio próximo no diário com Doutor Plínio, recebendo seus ensinamentos e embebendo-se de sua espiritualidade. Após seu falecimento, muitos discípulos discerniram no Sr. João a mesma graça e o mesmo espírito que animavam o Mestre e Pai como um de todos. e passaram a segui-lo em novos empreendimentos, levados a cabo segundo os desejos que Doutor Plínio havia manifestado em vida, mas não pudera realizar. Assim, o Sr. João fundou a Associação Privada de Fieis Arautos do Evangelho, a qual foi aprovada pelo Papa João Paulo II em 22 de fevereiro de 2001. Ademais, vendo o crescimento da obra e a consequente necessidade de promover uma vida sacramental mais intensa entre seus filhos e filhas espirituais, decidiu constituir, no seio dos Arautos do Evangelho, um ramo clerical especialmente dedicado a assistir os seus membros. Dessa maneira, no dia 15 de junho de 2005, foram ordenados os primeiros 15 sacerdotes, entre os quais estava o próprio Sr. João. Amém. Contudo, o desejo de glorificar seu pai espiritual e ver realizados todos os seus anseios, conduziu o Padre João a rumar com sua barca para águas mais profundas. Em 14 de setembro de 2008, o Papa Bento XVI o nomeou cônigo honorário da Basílica de Santa Maria Maggiore em Roma e proto-notário apostólico. E no ano seguinte, o mesmo pontífice concedeu a aprovação às duas sociedades de vida apostólica por ele fundadas, a sociedade clerical Virgo Flos Carmele e a sociedade feminina Regina Virgina. Entre dores, esperanças e sucessos, os anos se passaram e a obra do Monsenhor João frutifica e se desenvolve cada vez mais em todo o mundo. Acreditamos que em suas palavras e em sua vida os homens e mulheres do século XXI encontrarão as luzes necessárias para discernirem a vontade de Deus e assim proclamarem junto com os anjos e bem-aventurados o triunfo final do Imaculado Coração de Maria na Terra.